MÚSICA 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 Ó o combustível do Marqueiro! Bora! Bora cavalo, se alado, burro, a história da lança do ralo, minha vida é agora. Tô para a gira, chegue e ligado na marca de pau, quero ouvir. Cavalo, se alado, burro, sombra da lança do ralo, avança do mião. Tô para a gira, chegue e ligado na marca de pau. O combustível do Marqueiro É o ritmo que pé é de bebê noacional! whatonia mol Eigldo Congocível do Marqueiro É o ritmo que pé é de bebê noacional! Onde vem, ouango de lucuvir baqueira de lucubir canção do ralo, a bateria do vento onde vem, ouango de lucubir baqueira de lucubir canção do rono Reane! Quem sabe dança aí, não sabe, só avança aí, vai! Quem sabe dança aí, não sabe, só avança aí, vai! Quem sabe dança aí, vai! Quem ama dança, não sabe, só avança aí, vai! Amém. 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 Amém.